Música Está entrando na sua casa o programa nos quatro cantos Para entrar em contato com a gente, só enviar um e-mail para frankmenezes.com Dá sua sugestão que você quer ver em nosso programa E também você pode me seguir no Twitter através do Frank Underline Menezes E também curtir a nossa fanpage no Facebook através do Frank Apresentador Nosso programa está começando nesse clima ainda ensolarado aqui de Sergipe E você confere as atrações de hoje Música Para você que curtiu Forró Caju, você vai ver agora uma matéria muito bacana Que eu estive marcando presença nessa grande festa que mobilizou a nossa querida sociedade sergipana Confira Forró Caju 2003 ao meu lado aqui O secretário adjunto de comunicação André Carvalho André, o que podemos falar do Forró Caju nesse penúltimo dia de festa? Olha, sucesso total O público realmente lotou Forró Caju, graças a Deus Aquilo que a gente esperava, Frank Público grande, festa bonita, organizada, segura, aconteceu Encerrando já, já deixando saudade E a gente já faz aqui o convite para o ano que vem, 2014 Forró Caju Com certeza uma festa melhor ainda do que foi esse ano Lembrando que o grande diferencial, 2013, foi a valorização dos artistas locais Então, mais de 190 atrações dessas, 80% atrações sergipanas É o prefeito João Alves Filho, valorizando a parte da casa Como ficou a atuação do março da prefeitura durante esse período? Olha, nós trabalhamos durante muito tempo, antes da festa e durante a festa Então, com o trabalho árduo de divulgação E a gente aproveita e agradece a todos que colaboraram com essa divulgação E acho que o resultado é isso aí O público lotou, recebeu o convite Divulgamos fora de sergipe, em todo o estado E a festa, eu acho que fez valer o convite Foi um sucesso tremendo, né? Então, secretário Carlos Batalha, satisfeito A gente aqui trazendo essa mensagem também Do nosso secretário de comunicação Que acreditamos que a parceria entre Pucaju e SECOM Sobre a coordenação geral do nosso prefeito João Alves Filho E do vice-prefeito José Carlos Machado Realmente essa mistura com esse sucesso que foi o Pucaju Depois do Pucaju, quem é que a prefeitura está afrontando mais de entretenimento Ou até mesmo na comunicação? Olha, muitas novidades virão Então, são ideias que estão aparecendo, surgindo O secretário Batalha tem uma ideia que eu acho fantástica E praticamente todos os postos de saúde Nós vamos implantar televisores Mostrando as ações da prefeitura Mostrando o Pucaju Um sucesso, entrevistas, um pouquinho das bandas Exatamente para que aproxime ainda mais A comunicação da comunidade aracajuata Sucesso para vocês E a administração de João Alves também na prefeitura Agradeço, Frank, a você, os partidores Obrigado pela presença aqui Um abraço e até 2014 Olha só, gente Último dia de Pucaju Ana Alves já comemora juntamente com a família Alves João Alves Filho, que é o grande responsável por essa festa também Assim como todos os colaboradores, né Ana? Fala dessa multidão no último dia O primeiro show acabou agora que foi de Adelmário E o que é que você pode falar também do resultado do forró Caju Boa noite, olha, o forró Caju já começou na administração do prefeito João Alves Filho Acho que marcando história Porque não teve nenhum dia com pouca gente Muita gente, a multidão veio, participou, presenciou todos os shows Os shows da terra também lotaram aqui no palco do Esconzaga O que é muito importante Então eu acredito que foi um marco É uma mistura de estilos Quero um pedido Acho que o secretário Nidinho Vitale A professora Gleia e o efeito João Alves Marcaram a história Que estão fazendo Muito bonita A festa foi linda E próximo ano, 2014 A festa vai ser 10 vezes melhor do que essa Eu garanto Que se essa já foi assim Em cima da hora Que são 6 meses apenas de administração Nosso ano nós vamos melhorar mais ainda E você vai estar aqui Fazendo a cobertura Sucesso para você, Ana E também vamos ficar na expectativa dos próximos eventos Realizados também pela prefeitura Se Deus quiser Nós vamos ter ainda muitos eventos Já vamos começar a programar A virada do ano novo Mas nós vamos ter muitos eventos Daqui para lá Não posso adiantar Porque precisamos Se reunir com o prefeito Ele é jornalista Assim como eu E que é pequeno Uma pegadinha para ver se eu digo Essa é a Ana Alves E a gente continua Dos quatro cantos Forró Caju 2013 Então Obrigado Ana Obrigada Franca Obrigada a todos vocês A festa foi sucesso Mas a festa só foi sucesso Porque o povo veio O povo participou Nós não tivemos Aparrencias graves E festa feita é assim Com o povo brigando Se divertindo Aria da fivela E sem violência Obrigada ao povo de Serra Caju Ao povo de Sergipe Aos turistas que prestigiaram Porque sem vocês Essa festa não acontecia E obrigada a você Franca Por essa bela apertura Valeu Continua nos quatro cantos Fui Gente Curtindo o forró Caju Elisângela Brota Que é a gerente comercial Do Correio de Sergipe Elisângela O que está achando Do forró Caju? Maravilhoso É sempre uma delícia Participar Dessa festa Dessa festa bonita Com a festa do povo Para você Que cuida Principalmente Da área comercial Do Correio de Sergipe Que fica atenta Principalmente Aos clientes Que anunciam No projeto Correio O que é que você diz No caso da atuação Dos festejos juninos E dos investimentos Neste ano Em 2013 Geralmente Essa época Do festejo junino Nos traz Verbas Verbas São oriundas Especial Geralmente Que nós fazemos Não especial Esse ano Sairá na próxima semana Dia 30 de julho Registrando tudo Toda cobertura O forró Caju Não só em Anacaju Como também Em todo o estado Todo o estado Seja Na próxima semana Dia 30 de julho Estaremos Dia 30 não Desculpa Dia 7 de julho Estaremos registrando Todo festejo junino Tanto na capital Quanto no interior Essa é a Elisângela Brota Grande amiga E a gente continua Nos quatro cantos Mostrando o que há de melhor Aqui no forró Caju 2013 Forró Caju 2013 Olha só gente Um backstage Aqui olha que eu encontro Luciana Livieiro Depois de quase Quatro anos Que a gente se viu Na Record Em São Paulo E você conhecendo Finalmente Aracaju Eu te falei Naquela época Que eu não conhecia Aracaju Gostaria muito De mim Ai sou eu Uma delícia Muito feliz E aí qual foi A primeira Você encontrou Esse público Todo Essa dimensão Dessa festa O que é que você achou O que é que você achou Luciana Primeiro aspecto Qual foi Incrível Tudo muito grande Tudo muito bem organizado A polícia Chama atenção Com a quantidade de policiais E bem distribuídos E o povo Alegre Dançando Cantando as músicas Forró é um ritmo De alegria E eu acho Que essa alegria Transparece Nessa festa Toda Estou achando Tudo maravilhoso Quero voltar Já Agora estou sabendo Que você também É fãzona Do Adelmario Coelho E veio a convite Do Adelmario Fala pra gente Eu já tinha Uma experiência Com o Adelmario E viu o corre-corre Aí daqui Já vamos pra capela E você vai ter Essa experiência Também de conhecer O nosso São Pedro Adelmario também Eu conheci Faz uns 4, 5 anos E eu fui Meu primeiro São João do Nordeste Com o Adelmario Pra Vitória da Conquista Na Bahia E eu adorei E aí esse ano Eu liguei pra eles Falei Onde é que vocês estão Esse final de semana Estaremos em Aracaju Falei Ótimo Estou indo por aí E foi assim Em cima da hora E aí Já está planejando Alguma coisa Pra conhecer a mais Também da nossa cidade O nosso estado Eu vou ao Xinguó Aos canyons do Xinguó Todo mundo Parece que é uma unanimidade Todo mundo diz Que é uma maravilha E curioso E quando a gente Vem pro estado A gente aprende Um monte de coisas Sobre ele Que eu desconhecia Da qualidade de vida Das ciclovias Da polícia Da segurança Então eu estou encantada Hoje foi a praia Uma maravilha Também é um banho de mar O Sergipe é bom demais Quais são os projetos Luciana Livieiro Saiu da Record Agora recentemente Então fala um pouco Quais são os projetos Da Luciana De agora por diante Olha o projeto Imediato É passear Então eu estou aqui Aproveitar o ponto Eu passei os últimos Dois anos em Nova York Então tem muita coisa Que eu gostaria de fazer Aqui que eu não fiz Então eu quero tirar Um tempo pra viajar Eu trouxe algumas ideias Lá dos Estados Unidos De programa Eu já estou conversando Com algumas pessoas E vamos ver no que vai dar Essas coisas levam tempo E acho que tem que levar mesmo Pra ser bem certinho Bem do jeito que a gente quer E gostaria Luciana Sucesso pra você Obrigada E seja bem vinda Quantas vezes Achar necessário Também no nosso estado Obrigada Obrigada a esse povo De Sergipe De Aracajú Simpático demais Me recebeu bem demais Eu estou encantada Beijo pra vocês E as duas continuam Os quatro cantos Pois Pois é gente No Forró Cajú Como não podia Ele só está mais uma vez Estou deixando Com o Salve de Ouro O São Pedro Adelmário Coelho E aí A expectativa do público Foi grande E correspondeu Adelmário Correspondeu sempre Nesse público O Frank É uma coisa assim Sabe É que a gente pode chamar Extraordinária Sublime Entendeu De alto nível Ele bota você Aonde você nem imagina chegar E eu fico feliz Todas as vezes Que venho aqui Participar do Forró Cajú É um prazer mesmo É uma renovação Para o Forrozeiro E eu deixo um beijo A todos vocês Para assistir o meu trabalho Todo corre-corre-corre aqui São mais de 30 shows No mês de junho Toda Adelmário Estou vendo aqui Sua equipe toda empenhada Principalmente Sempre foi assim Que eu já tive essa experiência Como eu disse agora há pouco Com a Luciana Eu já acompanhei o Adelmário Em uma turnê Durante uma semana E essa correria Essa organização também Em família A equipe tem que estar bem engrenada Treinada Habilitada Para fazer um trabalho bonito Porque o público merece isso Adelmário Sucesso para você Eu sei que agora Gente Ele está correndo aqui No backstage Que ele vai fazer show Em Capela Tem Capela Também em Serra Por hoje Hoje sim Mas viagem Já noito Amanhã tem mais Então por favor Faz o convite de casa Para o pessoal Poder curtir Seu DVD Esse DVD Foi gravado em homenagem A Aracaju Um resíduo que eu fiz Na turnê do ano passado Exatamente para prestigiar Essa cidade Esse povo maravilhoso Que me prestigia Está aqui ó Gravado ao vivo Adquira para você Viu? Beijo Valeu Pois é gente Nesse sucesso Do Forró Caju 2013 Estou aqui no camarim Completamente concorrido Mostrei por favor Eduardo E essa turma Olha só como É o camarim mais concorrido Daqui no Forró Caju Mas o que é bom É isso também Na administração de João Alves O artista permite Pelo menos está permitindo Para que a imprensa Os fãs também Venham cumprimentar o artista O que é importante É Marlos E Paulinha Fala para a gente É importante demais Que o artista Dê atenção A quem realmente Faz o artista acontecer Que são vocês Porque sem os fãs Sem a mídia em geral O artista é o que? Não é nada Então a gente tem que dar atenção E eu estou muito feliz Com a organização Desse Forró Caju Gente Porque eu venho participando Vários anos Mas assim Eu quero enfatizar aqui Que o prefeito João Alves Ele tem feito Uma coisa maravilhosa Por nós Artistas sergipanos A maioria das bandas São todas sergipanas Então eu quero agradecer A toda a equipe Da prefeitura municipal Parabenizar também A nossa querida amorosa Por estar trazendo João da Passarada Erivaldo de Carira Está resgatando As raízes do forró Sergipano Então assim Eu estou feliz demais Porque hoje em dia O nosso forró É mais elitizado Mas essas pessoas Erivaldo de Carira Clemilda Tem até o barracão Da Clemilda Enfim Tem João da Passarada A nossa tradição É a nossa tradição Então assim Isso estava faltando No forró Caju Tinha que ter Uma valorização maior E com o governo Agora do João Alves Filho E Machado A coisa mudou E eu estou muito satisfeita Muito feliz mesmo Com isso Marlos Como é Vida de artista Eu sei que não é fácil Mas como é casar Porque vocês dois Eu acho que não é fácil Principalmente Para estar no palco Estar no dia a dia Estar lidando com fãs E aí Pinta aquele ciúmezinho Como é a vida de vocês Eu digo Não somente nos bastidores Não cara Ciúmes não tem Eu acho que não Não cabe ciúmes Eu costumo falar Para a Paulinha Quando a gente está no palco Eu sou solteiro E a Paulinha é solteira No palco Mas a gente sabe separar Nós já temos uma Uma longa história na música Não só nordestina Mas na música brasileira A Paulinha tem quase 20 anos de música Eu tenho 15 anos de música Então a gente já Já acostumamos Com esse lance De sermos casados Casagiados É normal Agora Se passar do limite Aí o ciúme aparece Dá um jeitinho aí O empurrãozinho vai sair Não vai levar para casa Não vai levar para casa não Vamos falar agora do show de vocês Como é que vocês estão preparando Para esse show aqui no Forró Caju O show da gente É um show muito eclético Agora 90% do show é animado Não é 10% romântico Aqui no Forró Caju vai ser assim Muita festa Uma grande estrutura de iluminação De LEDs Que é da própria dupla Músicos maravilhosos Bailarinas Abelhetes Maravilhosas Para todos os rostos Então é só um show de bola Abelhetes? Mostra essas abelhetes aí Estão aqui Olha aí Completamente assediadas Aqui as abelhetes Dá um tchauzinho aí Baiana Sergipana Tem até a japonesa Cadê a japa aqui? Cadê a japinha aí? A oriental Tem a japonesa Tem negona Tem morena Tem galega Tem tudo Tem tudo Tem tudo Tem um pouquinho do Belém do Pará Olha aqui Mostra aqui Que linda As abelhetes Mandaram ver A Índia ali A Índia também Veio de Belém do Pará Não Manaus É uma Índia carioca Que mora em Salvador Bacana então Bom gente Essa é a Paulinha Abelha Esse é o Marlos E aí vocês vão conferir Um pouquinho Do show dessa turma Dessa dupla Que tá fazendo sucesso no Brasil Eu desejo sucesso pra vocês Nessa gravação também Desse show também Quebrem a perna Isso no bom sentido Essa linguagem artística A gente dizendo Sucesso Sucesso pra vocês Amém E que faça mais sucesso Paulinha Então por favor Deixa um alô pra turma Do programa nos quatro cantos Nos quatro cantos Orem por nós E eu quero desejar Nos quatro cantos Sorte Sucesso Tudo de maravilhoso Pra vocês Obrigada pelo carinho De sempre Obrigada por estar aqui Com a gente agora Passando essa energia Tão positiva Vocês daí E ele daqui